Olha que imagens terríveis que eu vou mostrar pra você agora de autos, capital da manga. Tá desfocado aí porque o negócio foi bravo, viu? Aqui é um homem morto, pode encher a tela aí, pode encher a tela. Olha esse homem morto no próprio carro dele. Esse homem vinha nesse carro, ali em autos. Esse homem era gerente da caixa econômica. E o que que aconteceu, gente? Ele e o filho andavam numa Hilux e pararam pra beber uma água, um café lá em autos. E o filho começou uma discussão com o pai. O filho surtou e tomou o controle da direção do carro. O pai tentou segurar o carro pelo lado de fora, a Hilux. Mas o veículo bateu numa carreta, olha aí, nessa avenida de autos aí. A carreta vinha em sentido contrário. Rapaz, carregou as pernas do velhinho, não se acredito. Carregou. Simplesmente levou. O velho morreu na hora. Olha ele aqui sem perna, olha aí o homem, olha. Esmagado. Esmagado. E a gente conta com muita tristeza que aconteça um negócio desse. É porque uma cena foi tão chocante que virou a notícia lá em autos. E a gente mostra. O velhinho morreu na hora. O pai era Mariano José Tenório, gerente da Caixa Econômica Federal. O filho parece que tem problemas psicológicos. Discutiu com o pai e tomou a direção do carro. O pai tentou controlar o carro, acabou ficando do lado de fora da Hilux. Veio uma carreta, carregou as pernas do homem. E aí bateu nesse muro aí. Isso aqui serve para a gente mostrar como é perigoso hoje dirigir, conversar, atender telefone e ter alguém com algum problema psicológico dentro de um carro. Porque o pai foi morto justamente por causa da discussão que teve com o filho. Que morte terrível, que tristeza. Mostra aí, Miguel Mendes. O caso aconteceu no município de Autos, região aqui norte do estado, próximo da capital. As informações é que o filho surtou e acabou se apropriando do veículo do pai. E ele, o pai tentando, a todo custo, tomar de volta o volante do carro e, claro, as chaves do veículo, acabou se envolvendo no acidente. O filho acabou colocando o pai numa situação muito difícil em que ele acabou se expondo do lado do carro. E chocou-se contra uma carreta e, posterior, com um muro. Ele teve morte no local. Foi esmagado. Caso, infelizmente, envolvendo pai e filho. O filho de 32 anos e o pai de 60. E ainda o motorista da carreta, que passava ao longo da BR-343, de 44 anos, que foi conduzido para a central de flagrante, sem teresina, para prestar informações. Esse caso registrado aqui no município de Autos. A sua ocorrência ainda está em andamento. As informações que nós temos no presente momento é que os policiais se encontram na central de flagrante ouvindo não só o condutor do veículo, que a princípio é esse jovem de 32 anos, e o condutor do veículo de carga também, para ser verificado quem seria realmente responsável pelo acidente. Esse acidente, ele se enquadra como? Ele, a princípio, é um acidente tipo colisão transversal, né? Ainda, a dinâmica do acidente ainda está sendo construída pelos policiais, assim como também as causas que devem estar elencadas no boletim de acidentes. E esse boletim de acidente vai estar anexado no inquérito policial, justamente para se identificar a autoria do crime. Nós estamos vivendo um momento difícil, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar um filho que matou a própria mãe apauladas e facadas aqui em Teresina. Esse rapaz de 32 anos, andava com o pai num carro luxuoso, aí uma Hilux, discutiram no carro. O pai tentou conter o filho, o filho tomou a direção do carro. O pai pendurado no carro, vem um outro caminhão, atravessa a avenida e mata o pai. Eu não sei, gente. Olha, tem muita gente com distúrbio, tem muita gente com depressão, tem muita gente triste, tem muita gente sem sentido na vida, tem muita gente falida financeiramente, tem gente que está muito próximo de acabar com a própria vida. E o pior, que isso não é privilégio de classe pobre ou de classe rica, não. Os problemas da alma, as doenças da alma, ou doenças, sei lá, químicas, elas hoje atingem uma parcela significativa da sociedade. É preciso a gente se apegar mais à reflexão. A gente tem que descobrir nós mesmos. Às vezes é preciso a gente descobrir a gente mesmo. que às vezes tem alguma coisa em nós maior do que o nosso pensamento, do que a nossa existência. E quando a gente se afasta do sentido, geralmente acontece uma tragédia como essa. Ou é alguém que comete suicídio, ou é alguém que mata o pai, a mãe. Porque isso aí foi um crime. O filho surtou, brigou com o pai, o pai amorosamente. Porque o pai, ele não queria brigar com o filho, ele queria salvar o filho. Essa que é a verdade. Tá difícil.